Bom, o que a gente reuniu nesse livro, acho que é a primeira vez que se reúne esses textos sobre a Rússia num só livro. Eu acho que eles são importantes, porque eles são uma verdadeira virada política e metodológica na obra de Marx, etc. Eles rompem com a visão unilinear, uma visão evolucionista do progresso segundo a qual todos os países do planeta teriam que seguir o mesmo caminho que percorreu na sociedade na Europa Ocidental, na Alemanha, na Terra. Passando do feudalismo ao capitalismo comercial, manufatureiro, capitalismo industrial e no futuro, socialismo. Então, essa visão eurocêntrica e, digamos, evolucionista do progresso Bom, esses textos, a carta do Marx, aquele jornal Zapisky, jornal russo e, sobretudo, a carta de Erat Sassurich com todos os borradores, etc. É um conjunto de materiais. Apontam uma visão diferente. Uma visão muito interessante, porque ela prefigura um pouco o que vai acontecer no século XX. Isto é, Marx levanta a hipótese de que as revoluções vão acontecer na periferia. Na periferia. Antes mesmo de acontecer no coração do capitalismo. Enquanto que antes ele insistia mais que não, a revolução vai aparecer lá onde as condições estão maduras. Isso vai na Inglaterra, etc. Bom, e lá, pela primeira vez, então, ele, nesses escritos sobre a Rússia, aparece a hipótese de que a revolução vai aparecer lá onde as contradições são as mais explosivas. E na periferia, que é o elo mais fraco, digamos, do sistema, e onde as contradições se acumulam. Porque é a contradição entre o povo e o absolutismo do Tsar, o povo, os camponeses e os proprietários feudais de terra. E já a contradição entre os operários e a burguesia, quer dizer, tudo isso vai se juntando. E aparece, então, essa hipótese que a revolução europeia vai começar na Rússia, isto é, na periferia. E que ela tem a possibilidade de levar a Rússia a uma via de transição ao socialismo, fazendo a economia de todo o percurso pelos desastres e sofrimentos do capitalismo, da acumulação primitiva, etc., que conheceram os povos da Europa Ocidental. Bom, de certa maneira, Marx tem a intuição do que vai acontecer da Revolução Russa. Claro, não exatamente, não da mesma forma, mas ele tem essa intuição e ele rompe com a visão economicista de que a revolução resulta do desenvolvimento das forças produtivas, aquela visão da madureza, como se a revolução fosse um fruto maduro que vai cair sozinho. Então, tem uma visão, uma nova visão do processo histórico. Realmente, esses textos, esses materiais, com esse caráter precário, são cartas, não são textos sistemáticos, estão apontando uma nova visão da história e estão prefigurando o que vão ser as revoluções do século XX, que todas aconteceram na periferia, exatamente. Então, acho que é muito importante esse material, para entender o que é o pensamento de Marx. que é o pensamento de Marx. E aí Obrigado.